Boa Dora Vou te entregar uma parte da minha vida Depois vou te amar, vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo, amor Mas o seu pai botar defeitos sem pretextos Ficar guardando o rancor Só não quero iluir mais uma noite Imaginando sua presença só dentro do coração Não me falta maldia para pedir a sua mão Em casamento isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro e não te vejo Fico em um labirinto preso com a solidão Vou provar que eu sou o único Que tu amas, não sou um estúpido Eu só quero mostrar que não sou nenhum perdedor Pra te amar como qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo e vem ficar comigo Vou te entregar uma parte da minha vida Depois vou te amar, vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho é poder morar contigo, amor Mas o seu pai botar defeitos sem pretextos Ficar guardando o rancor Só não quero iluir mais uma noite Imaginando sua presença só dentro do coração Não me falta maldia para pedir a sua mão Em casamento isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro e não te vejo Fico em um labirinto preso com a solidão Vou provar que eu sou o único Que tu amas, não sou um estúpido Eu só quero mostrar que não sou nenhum perdedor Pra te amar como qualquer perigo Enfrenta os seus pais, faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo e vem ficar comigo Pra te amar como qualquer perigo Eu enfrento os seus pais Faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo e vem ficar comigo O que importa é estar contigo O que importa é estar contigo Tchau